A Merco Paulo, já estamos em contagem decrescente para a Festa do Livro. Como é que vai ser? A Festa do Livro vai seguir as mesmas características dos anos anteriores. Este ano vamos ter a presença de alguns escritores com uma forma de escrita diferente da que tivemos a ano passado, mas com públicos diferentes. Temos um reforço do Infantois Benil, temos a Alha Bela Borges que vai fazer aqui a apresentação de um livro Infantois Benil, mas também vai fazer a apresentação de um livro de poemas. Também aproveitou a feira para fazer essa apresentação. Temos também a Andréia Abreu, de Infantois Benil, que pela primeira vez participa na nossa Festa do Livro. A Cidade de Fernandes já tem participado. Temos Nuno Carabela, que é um escritor na área de Infantois Benil consagrados. E temos dirigido também à Infantois Benil uma peça de teatro, que é a Fila Andorra, que também já nos habituou aos amarantinos, às boas peças de teatro. Para o público também estudantil e também ao público mais adulto, temos escritores como o Hernano Carvalho, portanto uma figura destacada da nossa sociedade, um jornalista bem conhecido. E temos Raul Minhalma, que é um dos escritores que mais vende a nível nacional. É nosso vizinho, é natural e residente no Marco Canaveses. E temos Pedro Chagas Freitas, também um dos escritores, também de grande prestígio, pelo menos com o nome nacional. Pronto, queremos marcar uma presença forte nesta Festa do Livro por várias razões, mas a principal é criar hábitos de leitura desde pequeninos. Portanto, do pequenino é que se trouxe pepino, portanto é aqui que nós estamos incidindo. Estamos articulados com as escolas, escola secundária de Amarente, agrupamento das escolas Teixeira de Pascuais, Vazelera, centro escolar de Vazelera, colégio de São Gonçalo, este ano pela primeira vez está envolvido também na Festa do Livro, estará presente, que é muito positivo. E depois temos a Sociedade em geral, julgo que também vai participar. Mas nós direcíamos muito com estas escolas. E vão estar presentes, é a presença garantida em alguns escritores. Pronto, e aqui dirigindo as escolas, particularmente em Fantojo Bonil, aqui se vai trabalhando em conjunto com as escolas o hábito da leitura. Vai haver algum momento musical? Claro, vai haver vários momentos musicais. Um deles é Luís Represas, em que o Delphine Carvalho será uma conversa com o Luís Represas, em que o o Delphine Carvalho será o moderador. E, portanto, depois temos o momento de música musical do Luís Represas, que nos vai também dar o gosto de ouvir novamente aqui em Amarente. Quando é que vamos ter a abertura? A abertura é sábado, dia 15, às 16 horas. Portanto, e começámos logo com o grupo do CCA, a cor de câmara do CCA, e que também já é habitual. E também alunos do CCA, provavelmente, vão participar aqui, não falarem, mas alunos do CCA também irão estar presentes. E temos alguns momentos musicais também do CCA e também da Universidade de Sénior no dia da abertura. E, para começar, o primeiro escritor é o Herano Carvalho. Portanto, às 16 horas é a abertura oficial. Temos um momento musical com a cor de câmara do CCA e, às 17 horas, temos conversas com o Herano Carvalho, que a moderação é feita por Rui Albuquerque, que também a hora passada teve cá presente, um escritor também de grande prestígio. O local vai continuar o mesmo. Portanto, dentro daquilo tem um cenário interessante e, dentro daquilo que necessitamos, é um bom espaço. É a nossa perspectiva e, por isso, repetimos. Entrada. Sei que é arrujado, foi arrujado a primeira vez realizar a Feira do Livro ou a Festa do Livro. Naquele espaço, a princípio as pessoas encuriam-se, mas depois de não desenrolar da Feira... Já estão habituadas. As pessoas deram os parabéns porque, de facto, é um bom espaço. E aquele espaço, agradeço ao Delfim Carvalho, que foi o Delfim que estava em reflexão do espaço onde devia atualizar. A Junta não tinha bem ainda de localizar o espaço. E o Delfim é que nos deu essa sugestão. E ainda bem que é um espaço gratuito, que a Câmara nos cede gratuitamente, a quem também temos que agradecer. E claro que este evento também tem o apoio das escolas e da Câmara Municipal da Marana. A entrada é livre? A entrada é livre e gratuita. E durante quanto tempo é que... e o espaço horário? Portanto, nem todos os dias tem o mesmo horário, mas geralmente começa... A abertura é sempre praticamente a mesma hora, com exceção do fim de semana. É às nove e meia da manhã. Às dez, ao sábado e domingo. E depois fecha em função... se tem artista à noite, fecha a uma hora. Se não tiver artista, fecha às vinte horas. Convido aos amarantinos. Todos os amarantinos estão convidados. Aliás, os amarantinos, residentes na União de Freguesias, foi enviado um infomel para todas as habitações. Espero que os correios entregue a tempo a convidá-los a participar na Festa do Livro. Não só na abertura, mas todos os dias. Todos os dias tem interesse. Vamos ter um leque alargado de livros e também a bom preço. Portanto, quem gostar e quiser comprar, também está aqui um bom desafio.